...de cabeça, 2 a 1. Para completar a virada, Acácio mostra velocidade, habilidade e muita categoria. Ele tem apenas 17 anos, um golaço, Pirambu classificado 3, Lagartense 1. Qual a sensação de ter feito o gol da classificação, um gol tão bonito? Eu não sei nem explicar como, só deu mesmo. E assim o Pirambu marca mais uma vez. Acácio fecha o placar, Pirambu 3, Sergipe 1.